É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Pequeno MPC Cuda que barulha Tem jeito não DJ Pequeno MPC DJ Pequeno MPC Ela pra fora, senta, ela pra fora Mama, ela pra fora, senta, ela pra fora Guto e na mente, incorpora a piranhona Guto e na mente, incorpora a piranhona Guto e na mente, incorpora a piranhona Ela pra fora, ela pra fora Essa vida de DJ é a melhor vida que tem Essa vida de DJ é a melhor vida que tem DJ Pequeno MPC Toma, 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 toma Toma, 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 toma Essa vida de DJ é a melhor vida que tem Essa vida de DJ é a melhor vida que tem DJ Pequeno MPC Cuda que barulha Tem jeito não DJ Pequeno MPC Ela é bafora Senta ela bafora Senta ela bafora Guto in na mente Incorpora a piranhana Guto in na mente Incorpora a piranhana Ela é bafora Ela é bafora Essa vida de DJ é a melhor vida que tem De combinar é me pensar, puta que dá aí o cara Comece vai nos ter recal e sair com nota de sangue Comece vai nos ter recal e sair com nota de sangue Essa vida de DJ é a melhor vida que tem Essa vida de DJ é a melhor vida que tem